Achei. Tá muito caro. Achei. Ah, tá muito caro. Tá caro, né? Tá muito caro. Não tem dinheiro com a contrade com isso. Tá muito caro, né? Tá caro, tá caro. A japonesada com a cor fazer dobrinha no olho. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ai, tem uma tortura, gente. Coitadinhas, né? Não, é muito... Eu acho muito... Agressivo esse negócio. Não, ela vai colar uma... Não, pois é, mas você viu como ela tira? Eu acho tão lindo o olhar assim. É claro que é aquela feita dobrinha, né? Porque aí elas conseguem usar sombra, porque senão aqui não tem motivo para ter sombras, né? Aí elas querem fazer dobrinhas. Olha, esse aqui que é. É o que, bebê? É o céu. Olha aqui o bagulho lá que você quer. Jack-corílico. 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 yesis. Yucinho, não tem dúvida que há outros mindestens? Sim. Com o máximo a gente tem que precisar na panela. Certo. Ei, cara, isso tem resultado surgery. É agora. No sai. No sai do produto. 3 e pouquinho da manhã 3 e 15 Gente, hoje foi uma loucura Vou tomar banho Vou ver aqui o que tem que fazer E logo eu explico pra vocês O que foi o dia de hoje Bom dia, pessoal Tudo bem? Acabamos de levar o quem? Quem? O tchum tchum O tchum tchum Ops, ops, nossa Gente, faz muito tempo Assim, tipo, uma semana Que eu não pego nessa câmera Pra poder gravar pra vocês Como tá sendo a nossa rotina diária Mas é, muitas, muitas e muitas E muitas coisas aconteceram na minha vida E eu preciso sentar pra conversar com vocês direitinho Mas estamos todos bem E aí, no parquinho? E aí, no parquinho? Fazer o que no parquinho? Dentro Eu quero Agora, Vitória E aí, no parquinho Enfim Não tem lápis muito Eu tenho que comprar Tem que apontar? Comprar Comprar? Que, ó Ah, lápis de cor Tem sim, ó Vou te pegar Eu vou pegar pra você Mas não tem muito assim Tem, muitos Milhares Mas eu joguei fora o meu Por que você jogou? Que tava tudo velho Quebrados, pequenininhos Entendi Ai ai, deixa eu ver Ai, hoje eu tenho que levar o Giovanni Então, também tem essa questão Tenho que levar o Giovanni No médico Aconteceu tanta coisa, minha gente Tanta coisa Bora sentar, conversar Colocar o assunto em dia Deixa eu só Arrumar aqui a parte da manhã Porque é prioridade Prioridade pro meu bem estar Mamãe, mamãe Mamãe, lápis de escor Lápis de escor Como assim, lápis de escor De escor Não, lápis de cor Lápis de cor Lápis de cor Exatamente Vamos Vamos pegar Vamos pegar lápis de cor para a Vitória O Giovanni O Giovanni, ele trouxe um monte De um É Um milhão De um Um, um, um O que que era mesmo? O que que era mesmo, filha? Esse sim Matsuri Que ele foi Que ele participou E ele trouxe um monte Olha quantos que ele trouxe Muitos Ai, vamos lá Gente, não reparem na nossa bagunça Porque ele tem muita Muita Deixa ali a porta do armário Para mim, por favor Que cor que você quer? Ele vem dez cores, olha Que bonitinho Acho que era tipo de prenda Prenda que fala, né Que eles iam andar E aí sobrou muito Aí eles acabaram andando Eles sabem que Giovanni, ele tem Mais dois irmãos, né É cor Cor Lápis de cor Agora vai lá brincar Bom, beijo Amo Estamos lá Nossa, sua mão Cadê sua mão? Você tirou? Ah, tava enfaixada Deixa eu ver Tava enfaixado E agora tá melhorzinha Levi Pra que enfaixar tanto Daquele jeito? Bora Vamos lá cutucar isso Escreveu o inglês Porque ele tá escrevendo Tira a mão e vem Pessoal, aprende a escrever japonês Estamos agora aqui na farmácia O que você tá pedindo pra mim? Eu quero Botão Mas é que eu vou colocar na blusa? Na roupa? Tá com Mel Mel Pronto, já passamos Pegamos remédio Né, Vi? Pegamos Passamos já no médico Giovanni tá medicado Já está com a palma de anha Agora vamos no correio abrir uma conta Para ele Já voltamos Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Bom, pessoal Estamos levando o Jun pra escola E muitas coisas estão acontecendo Porém Falo com vocês daqui a pouco Bora levar o Jun Estou dirigindo Bora Gadga Casado É Toda Sol Quuta I know that you're curious, I know that you're strong But life can be furious and things can go wrong You go, you go, we're better off tomorrow But who knows, who knows, if we get joy or sorrow This is the last time I can see you in a while Is it the truth that you'll be living tonight We should take a while